Vamos falar de vestibular agora? Faltam poucos dias para o vestibular da Federal do Paraná. Depois de um ano e meio sem provas, essa vai ser um pouco diferente, com só um tema de redação e feito apenas em uma fase. Isso deixou os estudantes ainda mais ansiosos nessa reta final de estudos. Revisar conteúdos, esta tem sido a rotina do Pedro. O vestibulando vai tentar o curso de medicina. Não tem jeito, todo esforço para controlar a ansiedade, ainda mais em tempos de coronavírus, com tantas incertezas. Com certeza a gente fica um pouco nervoso, fica na expectativa de fazer o vestibular, nesse anseio de ir bem, esperar a aprovação. Os estudantes estão na reta final. Depois de um ano e meio sem o vestibular da Universidade Federal do Paraná, por conta da pandemia, a data do processo seletivo está marcada. A prova deve acontecer no dia 18 de julho e com algumas mudanças. Nessa edição, o vestibular terá uma única fase. Não vai ter a prova específica de cada curso. Os candidatos se preparam para 60 questões específicas e uma produção de texto. Está todo mundo preparado, acostumado a pensar nos mais de 10 gêneros que a Federal cobra. E, de repente, muda para um gênero só. Alguns acham que é mais tranquilo, porque é um gênero só, dissertativo, é mais fácil, é mais fácil de se expor, mais fácil de escrever, porém, outros já têm facilidade em outros gêneros. Então, essa quebra, essa mudança de um gênero para o outro, pode prejudicar alguns alunos e facilitar para outros. A Manuela até mudou a estratégia de estudo. Faz dois anos que eu estou estudando para a prova da URPR, então, nessas duas semanas que antecedem a prova, eu acho que o necessário é revisar o máximo possível de conteúdo e conseguir fazer bastante redação para praticar e não ter uma surpresa com o tema, né, não saber como escrever na hora. Para muitos, o objetivo não fica apenas na Federal, não. A ideia é fazer o vestibular em outras instituições públicas e particulares. E aí, o trabalho continua para ter uma boa nota no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que está com as inscrições abertas e marcado para acontecer em novembro. Agora tem a Federal e depois o Enem, e principalmente nesse ano de pandemia, muitas universidades também estão usando o Enem como porta de entrada, né, não estão fazendo o processo seletivo, então a gente vê que cada vez mais o Enem tem uma importância. E os professores estão ali para auxiliar no conteúdo e ajudar a gerenciar os sentimentos. O presencial é muito diferente, porque, querendo ou não, ele está ali produzindo e a gente já tira dúvida, a gente já conversa, já refaz e o contato, muitas vezes, que eles precisam desse contato. Para a Fernanda, que atua com a preparação de vestibulandos há 15 anos, o momento pede foco. Manter a calma, porque agora, há poucos dias, não dá para fazer uma revolução no estudo, mas dá sim para ter um diferencial ainda, correr atrás de dicas, de resumos, de conteúdo que ainda dê para absorver nesses dias. A Ana Carolina, que tenta pelo quinto ano entrar no curso de medicina, sabe bem do que estamos falando. É o meu sonho, não vou desistir até alcançar meu objetivo, sabe, até eu ver o meu nome na lista. Obrigado.